Boa tarde, meus seguidores, meus seguimores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um Rapidinha de Sábado aqui no meu canal. Para você que não me conhece, caiu esse vídeo de paraquedas. Eu sou Bepel Real aqui no YouTube. Eu tenho esse quadro todo sábado às 13 horas. Se chama Rapidinha de Sábado. Eu já venho falar de uma série de coisas do meu dia a dia, do meu cotidiano, das coisas que acontecem na cidade, no país, no mundo, na comunidade, em tudo. E tem outros quadros incríveis. Dá uma olhadinha aí na minha biblioteca e você pode se divertir. Já corre, já se inscreve. Agora a gente vai para a vinheta e a gente já vê que a gente tem bastante coisa para conversar. Voltei. Vamos lá, meus amores. Mas essa semana foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é IAPN+, e o mais um monte de letra que vem na sequência, que eu não vou saber todas aqui. Acho que foi dia 28, quinta-feira, né? Tivemos o mês da parada. Meu Deus, está muito calor. Vários eventos, vários acontecimentos, muitos acontecimentos. Tivemos a parada, tivemos um monte de coisa, feirinha, festinha, festões, surubões e confusões. E um monte de onis, né? E foi-se arrastando-se fofocas e saldos e confusões. Mas primeiro vamos falar do orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou, de ter sido um menino gay durante anos, de hoje ser o menino gay que me monto, me titulo uma crossdressing. Há quem diga que isso aqui é uma fantasia, que não tem a ver com gênero, com sexualidade, que tem muitos homens héteros que também se montam. Então, eu tenho uma outra percepção, não vou entrar nesse mérito, né? Porque a história é minha e eu sei bem como ela funciona. Então, assim, cada um enxerga da forma que quer. Eu sei que por muitos anos, dentro desse monte de letras que começou com GLS, depois virou GLS, depois virou LGBT. Aí foram colocando letras, colocando letras, colocando letras. Eu nunca vi a letra C, né? Mas há quem diga que as crossdressing estão dentro da letra O, que eu não sei nem o que significa. Nunca fui ler, nunca fui saber. Quer dizer, eu nunca me senti representada nessa comunidade mesmo, né? Até porque, assim, as trans olham com cara torta pra gente porque acham que a gente é trans, fake, quer tirar o lugar delas. Algumas, né? Gente, não estou generalizando. As drag queens também olham com um pouco de cara torta porque elas têm a coisa do artístico, sabe? Os gays olham com cara torta porque não gostam do feminino. Enfim, a gente está lá na pirâmide, lá embaixo, né? No subsolo da pirâmide, aí tem uma escala. Mas essa não é a discursão. Muito se falou essa semana de direitos, de deveres, de confusão. Eu, como cross, eu tenho um canal aqui no YouTube. Vocês sabem que eu me inscrevi pra participar lá da parada do orgulho. O meu currículo parece que não foi aprovado porque eles acharam, talvez, que eu não representasse tanto a causa, que eu não militasse tanto, que eu não tinha direito de subir nos tais carros. Amigos meus foram, se divertiram, se incomodaram. Enfim, eu fiquei em casa. Depois da noite eu saí e foi o melhor que eu fiz. Essa semana a gente teve um episódio de transfobia horroroso num supermercado, eu acho, que em Curitiba, da Rede Condor, que reverberou em vários veículos por aí. Eu vi pouquíssima gente falando, pouquíssima gente defendendo. Porque, assim, quando você fala de uma comunidade, eu acho que tá todo mundo junto, né? A gente tem que estar ali todo mundo junto, todo mundo abraçado, todo mundo se ajudando. No caso da menina lá que foi tirada do banheiro, eu vi gente... Ah! Eu vi canais falando que ela foi lá no banheiro pra se maquiar, que ela podia ter passado o batido disso, que ela podia ter esperado pra ir no banheiro em outra ocasião. Agora vamos fazer um compilado rápido aqui, vamos conversar rapidamente. Eu tô assim, né? Eu não me intitulo e não me enxergo como uma mulher trans, mas eu tô me lendo como mulher. Eu tô me vendo aqui na minha tela, no meu retorno como mulher. Vocês aí estão me lendo como mulher. Vocês não estão vendo um rapaz. Vocês estão vendo uma mulher, uma figura de mulher. Aí a Bebel vai num evento, sei lá, num evento do YouTube, num evento de maquiagem, numa beauty fair, ou num bar, em qualquer outro canto. A Bebel, que não é uma mulher trans, não é retificada, tem o nome de Luiz Roberto no RG, que já é um grande problema nesse caso, se der algum furdunço. Aí eu tenho vontade de fazer xixi. Existem dois banheiros. O banheiro dos meninos, de calça, de barba, de cueca. E o banheiro das meninas, de saia, de taia, de maquiagem, enfim. E as mulheres trans já têm uma série de dificuldades para entrar no banheiro, mesmo sendo retificadas, tendo o nome no RG alterado, se identificando psicologicamente como mulher. Imagine a gente. Onde é que eu vou? Eu tenho que mijar na calça, né? Porque se eu for no banheiro dos homens, eu vou ser hostilizado, debochado, ou violentado, ou vou apanhar, alguma coisa do gênero vai acontecer. Se eu vou no banheiro das mulheres, eu não sou nem trans e nem mulher. Eu sou um viado. No nome mais popular da categoria é vestido de mulher, né? Eu me atrevi, ano passado, na Beauty Fair, quando a gente foi, quando foi eu, Amanda e todo o pessoal, eu me atrevi e me joguei dentro do banheiro feminino porque eu não estava aguentando. Eu não estava aguentando. Eu estava fazendo um xixi nas calças e não tem, né? Mesmo num evento daquele, que é um evento praticamente gay, porque tem muito cabeleireiro, muito maquiador, tem muita mulher trans. Não tem. Tem o banheiro masculino e o banheiro feminino, os seguranças dentro do banheiro com uma cara de tromba. Eu entrei no banheiro feminino, o banheiro estava vazio, tinha uma moça, ela me olhou com uma cara assim de espanta, mas ela veio do meu lado, eu estava retocando o gloss. Ela falou, nossa, que maquiagem incrível. Eu falei, você que fez? Eu falei, foi, eu sou maquiador, não sei o que, não sei o que. A gente conversou, eu saí. Eu fui mais duas vezes no banheiro. Na segunda vez que eu entrei no banheiro, tinha uma moça da limpeza, ela me olhou com cara torta. Gente, um evento friendly, um evento cheio de homossexuais, de drag queens, de mulheres trans e travestis, de pessoas que possivelmente teriam que ser bem acolhidas. Eu, sabe? Mas imagina se eu estou num evento desse e vou no banheiro masculino, cheio de representante comercial. Aqueles homens cheios de terno. Porque esses eventos têm muito representante comercial. Como é que eles iam me olhar? Como é que eles iam me enxergar no banheiro? É complicado, gente. É complicado. Aí a menina foi no banheiro. A mulher começou a gritar. Falar que a filha dela era menor, que estava no banheiro, que não estava não sei o que, não sei o que. O cara do mercado falou, tratou a menina no gênero errado. Uma confusão. A polícia pegou ela lá fora, tratou ela no gênero feminino, fingiu que fez um BO, não fez BO nenhum, ficou dito pelo não dito. Gente, é muito difícil, é muito difícil. E aí eu não vi, nessa semana, comunidade nenhuma apoiando ela. A única pessoa que eu vi se expondo, se maltratando, foi Luísa que veio aqui na internet, ficou 24 horas sem comer, falando sem parar, tomando água, se desidratando com pressão alta, com uma caralhada de problema que ela está. Para tentar dar alguma voz para a menina. Tem pessoas aí na política que é da sigla, que são da sigla, não vi ninguém se manifestar, não vi ninguém falar nada. Gente, então assim, por que a gente vai ter tanto orgulho? Como eu falei no outro vídeo, a gente vai ter orgulho, de orgulho mesmo, orgulho de ter a pulseira mais bonita, de ter o carro mais caro, de ter a pele mais branca, de ter o olho mais azul, de morar no apartamento mais bonito, de ter o carro de mais 100 mil. Este é o orgulho que a comunidade tem, que as pessoas da comunidade têm, porque fora isso, meu amor, salve-se quem puder. Por isso que eu falo, eu não estou, eu não estou nessa bolha, eu não estou nessa comunidade, eu não estou nessa turma, eu saio, eu vou a lugares que não são frequentados pela comunidade, eu vou a lugar, sabe? Eu não, não me, olha, meus vizinhos aí, vai captar porque eu estou com esse microfone aqui que é babado, então, a gente é muito difícil a gente ter o que comemorar nesse mês, né? É muito difícil, eu vejo assim as paradas, as paradas de São Francisco na Califórnia, eu vejo tanta união, eu vejo tanta igualdade entre eles e aqui. Aqui é um momento de fazer a festa do povo se divertir, do povo beber, do povo se colocar mesmo, se colocar num nível absurdo e ir para as suas festas privadas, com seus camarotes, com os seus bons drinks, como diz a minha amiga Luísa. E é sobre isso, passou o domingo do orgulho, acabou, acabou a comunidade, acabou a irmandade de gente, eles olham. Eu estava num bar semana passada, montada, e tinha assim, tinha uma porcentagem de meninas trans e uma porcentagem de meninos gays. Que me olharam torto, tem uma pessoa nesse bar, que eu vou citar o nome, que ele odeia a comunidade, T, C, o que seja feminino, que não seja mulher, para ele é terrível. Ele reclama para a dona do bar que a gente frequenta o bar, que as crossdressing frequentam o bar e que as meninas trans frequentam o bar. Que o bar é um bar direcionado para o público, só para aquele público lá, para ele, para os meninos que vão lá atrás deles. É muito complicado, gente. É muito complicado, meu Deus do céu, olha, vocês me perdoem com a falácia no fundo do vídeo, porque eu faço esse quadro bem aqui no hall de entrada, e aqui é meu corredor. Então, assim, não pensei que o povo ia estar falando uma hora dessa no corredor. É isso, meus amores. Eu venho aqui, é só reforçar o que eu falo todo ano no mês de junho, sobre o orgulho e sobre a comunidade. Eu não me sinto... Aí, deixa eu ver se eles ficam quietos. Eu não vou cortar o vídeo, gente. Eu não vou cortar o vídeo. Ó, escutei um tchau. É bem aqui, é o meu vizinho da frente. E eu não me sinto representada por eles, até porque eles me olham torto mesmo, né? Aí, foi mais um desabafo, né? Eu achei que, assim, que a Luísa perdeu o tempo dela, né? Tentando dar luz e voz pra menina, porque ninguém deu, né? Ficou dito, isso não vai dar em nada. Vai continuar assim. Nós vamos ter que comprar fraldão. Eu, ainda, se eu tiver que baixar a calça no meio da rua e botar a neca pra fora e mijar montada, eu mesmo, eu não tô nem aí, porque eu não tenho essa coisa de ser mulher, de dizer que tá escondida no banheiro. Elas não, pra elas é muito complicado, né? É muito difícil pra uma mulher trans baixar no meio da rua, sabe? Já é tão marginalizada. Imagina. Ai, meus amores, não é fácil. Não é fácil essa comunidade que se diz tão unida e essa sociedade que nos recrimina tanto. Muito triste o que aconteceu essa semana. Era sobre isso que eu queria falar, meus amores. O meu rapidinho de sábado hoje, infelizmente, não foi tão feliz quanto o último. Acho que o último eu vim aqui toda feliz, falando que eu tava bem, né? Que eu tinha superado todo aquele problema, que eu tinha sofrido. Inclusive, eu tô bem. Eu tô muito feliz com o canal, tô muito feliz com o andamento. Eu tô em vésperas de viagem. Minha mãe tá vindo com a minha sobrinha e o noivo. Depois vamos todos no mesmo avião pra lá. Aí vai ter a festa do meu aniversário. Eu vou com a minha mãe na Nossa Senhora Aparecida. Eu vou tentar gravar alguma coisa com a minha mãe que eu acho bem difícil que ela queira aparecer. Porque a minha mãe não aparece nem em foto de... Ô, meu Deus. Nem em foto de Natal e Réveillon. Ela gosta de aparecer. Imagina num vídeo pro YouTube. Agradeço cada um de vocês que ficou até agora aqui comigo. Curte. Compartilha. O cachorro do vizinho enlouquecido. Curte, compartilha, comenta. Me diz o que você acha da nossa comunidade. O que você acha que nós somos unidas? Que nós somos amigas? Que nós somos amigos? Eu quero saber a sua opinião. Você que não é da comunidade. Que é da comunidade, sabe muito bem como funciona. Beijo no coração de cada um. Um bom sábado. Amanhã tem Nodivan com a Diva. E não tem live com a boneca. Até o próximo.